Trago hoje para vocês então um novo lançamento que está acontecendo agora da Asa Parfums, que é um perfume que eu já estava esperando há muito tempo. Falo, gente, a Asa precisa lançar esse perfume e ela então lançou agora o Absolute Premium. Tá? Absolute Premium, que vamos ver aqui. Vem nessa apresentação da linha Asa Niche Premium, que é com perfumes com altíssima qualidade, óleos essenciais selecionados e, gente, aqui um contratipo de respeito do Creed Aventus Absolute. Um perfume então super difícil de achar e, claro, o preço muito alto, elevado, é que você tem um perfume contratipo perfeito que você precisa conhecer. Gente, eu recebi esse perfume na quarta-feira, estava saindo de viagem e ainda estou em viagem, quarta, quinta, sexta e domingo, mas não poderia deixar de trazer aqui esse lançamento para vocês em primeira mão. Gente, um perfume que eu usei na quarta-feira antes de sair de viagem, cheguei aqui por volta de umas 11, 11h30, o perfume ainda na minha pele. Então sim, ele tem uma performance muito bom, mas a gente vai falar mais para frente. É um perfume então que eu vejo para ser utilizado em qualquer momento, ou seja, ser o seu perfume assinatura para você usar de manhã, de tarde, de noite. Ele te acompanha em qualquer momento e, por incrível que pareça, não é um perfume que também vai desandar aí dentro do sol quente. Você pode então utilizar tranquilamente em qualquer momento do dia. Vamos lá então, só abranger aí um pouquinho da sua pirâmide olfativa para você tentar entender aí um pouquinho o que você vai encontrar nesse perfume. De abertura, então, ele vai trazer uma bergamota, trazendo então um ar mais fresco, juntamente com a nota de limão, a groselha preta, a toranja e o gengibre. Gente, é uma abertura aqui tão perfeita, você consegue ver todas as nuances muito bem caracterizadas, onde para mim, quem se destaca nessa abertura aqui, primeiramente é a toranja, trazendo aquele ar mais achicletado para dentro da fragrância, juntamente aí com a nota de groselha preta, que é o auge aí, um dos pontos principais dentro da fragrância de Creed. E você consegue também sentir um leve amargorzinho vindo do gengibre, fazendo com que esse combo junto com cítricos, traga aquela sensação muito agradável, muito chique para a fragrância, tá? E você vai sentir essa abertura, com essas notas de cabeça mais presentes, torna aí dos seus 30 a 50 segundos. E depois você já vai sentindo aí, dentro do primeiro minuto, a abertura do corpo da fragrância se mostrando, onde que você tem um abacaxi bem presente, gente. Um abacaxi que não é maduro e também ele é abacaxi bastante verde. Ele é um abacaxi levemente adocicado, trazendo um cheiro muito gostoso. Eu estou com ele aqui na mão, eu consigo sentir aqui já algumas horas depois, a parte mais amadeirada da fragrância, mas vamos lá, ó. Passar aqui para vocês, para a gente sentir juntos. Hum, ele abre bem chicletado com essa toranja. E é para mim a nota que mais aparece. E é a primeira que aparece essa toranja. Onde aqui, aí você começa a dar espaço um pouquinho mais para as outras aberturas. Um leve cítrico, mas o frutado aqui da groselha preta, ela já começa a aparecer. E depois, como eu estava falando, no corpo da fragrância, ela vai trazer esse abacaxi muito gostoso, juntamente com o patchouli, a pimenta rosa, o cardamomo e a canela. Então você tem um corpo muito gostoso, trazendo esse aspecto mais especiado para a fragrância. Então ele tem um especiado muito gostoso, onde essa canela aqui, para mim, faz toda a diferença. Ela traz um adocicadinho, especiado muito gostoso para a fragrância. Esse abacaxi presente também aqui nessa fragrância. E depois, no sua base, você vai sentir um vetiver do Haiti de extrema qualidade, juntamente com a madeira de cachimiren, o ládano e o ambroxan. Tudo misturado aí com um musgo de carvalho, que traz uma base amadeirada gostosa, levemente úmida. E aquele almíscar que não podia faltar para sustentar a fragrância. Então, aqui você tem uma base mais amadeirada. Você sente essa base amadeirada, mas do corpo para frente. Então as madeiras se unem com esse combo de especiarias, trazendo um aspecto bastante chique, bastante elegante para a fragrância. Trazendo aquele aspecto mais másculo, fazendo com que fique uma fragrância. Tem um aspecto moderno, juntamente com aquele aspecto mais clássico. Mesmo quando eu falo clássico, não é algo velho, datado, não. Pelo contrário. Um homem que tem classe, tem elegância, tem um posicionamento. Então um perfume que abre com essa parte mais fresca, mais achicletada. Evolui para uma parte mais especiada, com madeiras e o abacaxi. E depois, essa cor da fragrância aí, sustentando essas madeiras de extrema qualidade. Aqui, gente, para você saber mais ou menos em questão de desempenho. É um perfume que na minha pele, gente, ele fixou de 8 a 10 horas. E como que eu posso dizer isso aqui? Olha que interessante. Eu estou em uma viagem, em um lugar cheio de cachoeiras. Onde eu passei, mergulhei, nadei, às vezes o dia inteiro. E depois de 10 horas, nadando, o perfume estava na pele. É diferente isso de você tomar banho e passar um sabonete. Porque você vai diluir os óleos essenciais. Aqui, gente, ele ficou, mesmo suando, fazendo caminhada, fazendo trilhas. É um perfume aí que você teve sustentação de 8 a 10 horas na pele. Eu sei que não foi um teste, como se fosse um trabalho, um ambiente climatizado. Que poderia, às vezes, sustentar até mais. Não sei. Posso até depois fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas você imagina, fazendo trilha no meio da mata, nadando em cachoeira gelada o dia inteiro. E é um perfume que conseguiu sustentar depois de 10 horas. Ele estava aqui na minha pele, tranquilamente. Então, posso dizer que 8 a 10 horas de fixação, tranquilo. A projeção dele é em torno de quase 2 horas. Então, mais forte. Mas é um perfume que está sempre presente na sua pele. Então, em questão de performance, ele está aprovadíssimo. Pode ir, pode confiar. Vou deixar aqui o site da Asa Parfums, juntamente com aquele cupom de desconto, para você utilizar, obter aquele desconto que todo mundo merece. E conhecer também vários outros perfumes que a Asa tem lançado. Gente, semana sim, semana não. A Asa traz um perfume. E essa vez é o do perfume do Creed Aventus Absolute. Gente, um perfume que faltava. Até falei para o Beto, da Asa. Falei, precisa desse perfume. E quando saiu, eu fiquei muito contente, porque é um perfume que eu gosto demais. Aqui você tem uma extrema semelhança, um perfume muito, muito parecido. E com uma construção muito boa. Gente, aqui você vê o critério. Você vê o carinho. Você vê o profissionalismo da empresa em fazer algo muito parecido. Com uma evolução muito bonita. E, só para você entender, lá na base você vai ter um amadeirado muito gostoso. Gente, aqui você sente esse amadeirado juntamente com algumas especiarias muito gostoso. A secagem dele fica um amadeirado muito confortável, muito gostoso, muito chique, muito elegante. Tá bom? Pessoal, ficamos para aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço para você, clique aqui no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Clique no sininho. É muito importante que você se inscreva no canal e clique no sininho para que você sempre receba notificações sempre que um vídeo for postado. Um forte abraço para você. Até mais. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho